Olá, meus amores! Eu sou Fran, do ateliê Fran Artes em Crochê, e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje, a gente vamos fazer esse lindo barradinho de pano de prato, tá? Olha que lindo, gente! Uma borboleta, muito lindo, tá? Olha a lateral, eu fiz esses picôs, ficou lindo. Então, a nossa olhinha vai ser desse barradinho, tá bom? Então, eu vou precisar passar a lista de materiais pra gente já começar, tá? Vou usar, eu tenho que usar duas cores. Você usa as cores da sua preferência, tá? Eu vou estar usando essa cor verde, essa linha aqui é a Lisa Grossa, e vou estar precisando também dessa branca Princesa Grossa, tá? Mas você pode estar usando a mesma marca, porque eu não tenho o branco da Lisa, então só tenho o branco da Princesa. Então, eu vou estar, pra fazer esse acabamento no final, eu tô fazendo com a cor branca, e eu só tenho da Princesa Grossa, tá? O tex dela, vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. O tex dessa branca, deixa eu mostrar aqui, ela é 288, tá? Essa princesa que eu vou usar. E o tex dessa verde, que é a Lisa Grossa, o tex dela é 376. Deixa eu estar afogando pra vocês verem. Tá? Então, eu vou precisar de duas cores, você usa ali na preferência de vocês, tá? Você só vai precisar de duas cores pra poder fazer esse bicozinho. E ela é bem rápida de fazer, gente. O pano, você usa o pano do tamanho da sua preferência, né? Esse daqui que eu tô usando, ele é o tamanho 45 por 85. Vou precisar do pano. E tesoura para remates e agulha 1,75, tá? Eu uso 1,75. E isqueiro pra queimar as pontinhas, porque esse fio, ele é de polipropileno. Então, a gente precisa do isqueiro pra queimar no final, tá? A gente vai começar com o verde. Começamos com o verde. Na parte da estampa, tá bom? Então, vocês vão. Então, a gente começa aqui, ó. Na pontinha aqui. Eu sempre começo nas pontinhas do meu trabalho aqui, ó. Introduzo aqui a minha linha com a minha agulha, ó. E faço as duas correntes. Ó, venho no pano aqui e faço... Então, eu já fiquei com o primeiro espacinho, ó. Olha. Então, eu vou fazer duas correntes. Dou o espacinho, venho no pano. Faço um ponto baixo. Duas correntes. Dou um espacinho, venho no pano. E vou fazer dessa forma, ó. Os quadradinhos. É... De duas... Duas correntes e um ponto baixo. Olha. Duas correntes. Dou um espacinho e faz um ponto baixo. Olha. Tá vendo? Então, eu vou fazer por toda a volta aqui do meu trabalho. Até chegar aqui no final. Tá? E aqui é 37, gente. É 37 quadradinho desse. 37 quadradinho desse. Que é pra dar certinho aqui a quantidade de pontos do nosso barradinho. Então, ele é 37. Tá? Então, como aqui você tá fazendo duas correntinhas. Olha. Duas correntinhas e um ponto baixo. Duas correntinhas e um ponto baixo. Ele dá certinho no final 37 pontos. Devido aos quadradinhos serem bem pequenininhos. Se o seu pontinho for maior. Se as correntinhas for mais larguinhas. Você procura fazer. Que dê 37 num pano que você esteja trabalhando, tá? Olha. Duas correntinhas e um pontinho. Eu vou fazer aqui até chegar no final. Quando chegar no final eu volto. Pra mostrar pra vocês como é que eu faço a parte da lateral aqui, ó. Com esses picôzinho aqui, tá? Cheguei aqui no final. Fiz meu último 37. Aqui, ó. Pegando aqui bem na pontinha também. Igual eu comecei aqui, ó. Aqui eu vou fazer duas correntes. Novamente, ó. Vou virar aqui. Vou fazer a lateral. Olha. Como fica bonitinho o nosso cantinho. Agora que eu já começo a fazer os picô. Subo três correntes. Venho aqui, ó. Pegando essas duas laçadinhas da frente. E faço um ponto baixo. Olha. Faço duas correntes. Dou o espacinho aqui, ó. E faço novamente o ponto baixo. Então, é assim que a gente faz essa parte da lateral. Também aqui é opcional. Se você não quiser fazer esses picôzinhos, você não faz. Você faz só o barradinho normal. Olha. Duas correntes. Dá o espacinho no pano. Faz um ponto baixo. Faz três correntes. E faz... O picôzinho. Olha. Então, você vai fazer isso por toda a volta do pano. A lateral. A parte aqui de cima. E a outra lateral. Até você chegar aqui no comecinho, tá? Então, eu já fiz o pano aqui pra adiantar. Tem um aqui. Esse daqui já é pronto. Olha. Já fiz toda a lateral. Olha. Como fica bonito. Cheguei aqui, olha. Já no comecinho, na ponta. Fechei aqui com um ponto baixíssimo aqui, ó. Primeiro pontinho baixo que fizemos aqui na pontinha do pano. Tá? Olha. Aqui a gente já vamos começar a fazer a primeira carreira do nosso bico. Então, a gente vai vir aqui, ó. Vai vir aqui pra dentro do espaço. Ó. Vem aqui pra dentro do espaço. E vamos fazer um ponto baixo. Subir duas correntes. Vamos fazer um. E dois pontos altos. Ficando com três. Contando com essas correntinhas de início. Vou colocar, fazer uma corrente. E novamente, três pontos altos. Então, ficamos com o leque. Ficamos com o leque aqui de três pontos. Uma corrente, três pontos. Faço uma corrente. Pulo um espacinho. Vou para o próximo. E vou fazer, novamente, o leque, tá? Três pontos altos. Uma corrente e três pontos altos. Então, aqui, ó. Três pontos altos. Uma corrente. E novamente, três pontos altos. Então, vamos fazer três lequezinho desse aqui. Lembrando que pula um espacinho, tá? Faz uma corrente. Pula um espacinho. E faz mais um leque. Faz uma corrente. Mais um. Tô ficando aqui com três leques, tá? Separado por uma correntinha. Pulando um espacinho de base, ó. Ficando assim. Então, agora, vamos fazer aqui. Duas correntes. Vamos pular um espaço de base aqui, ó. E vamos em cima do ponto. Vamos trabalhar em cima do ponto. Vamos fazer um ponto alto. Vamos vir aqui no meio, no espaço. E vamos colocar dois pontos altos no espacinho. Vamos preencher esse espacinho aqui. Vamos preencher três espacinhos. E vamos ficar com dez pontos altos. Vou vir aqui em cima do ponto. Olha. Veja que a gente trabalha em cima dos pontos. E nessa parte, eu tenho duas correntinhas. Preenchendo o espacinho. Vou vir aqui em cima do ponto. Vou aqui dentro do espaço. Faço dois pontos altos. E o último, a gente faz aqui em cima do último pontinho aqui, ó. E ficamos assim, ó. Com três espacinhos preenchidos. E no total de três, seis, nove, dez. Dez pontinhos altos, olha. Três, leque e dez pontinhos altos. Dessa forma, tá vendo? Aqui, de um leque para o outro, fizemos uma correntinha de separação. E aqui, do leque para essas partes aqui de ponto alto, duas correntinhas. Agora, vamos fazer uma, duas correntes. E vamos trabalhar em cima dos pontinhos. Vamos fazer seis quadradinhos. Duas correntes. Vamos ver em cima do ponto. E vamos formar esses quadradinhos, tá? De duas correntes. E um ponto alto em cima do ponto de base aqui, ó. Duas correntes. Olha. E vamos fazer duas correntes. E vamos fazer até completarmos seis espaços. Temos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, aqui em cima. Ponto alto em cima do ponto. Aqui, ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, ficamos com seis quadradinhos. Agora, vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco correntes. Vamos pular um, dois pontinhos de base em cima aqui, ó. Desse pontinho aqui, vamos fazer um ponto alto. E vamos preencher novamente três espacinhos. Um, fazer novamente dez, ó. Dez pontos altos, olha. Vamos preencher da mesma forma que acabamos de preencher ali atrás. Ó. Dois pontos altos no meio do espaço. E um ponto alto em cima dos pontos de base. No espaço, dois pontos altos. Vamos... Deformarmos dez pontos altos e preencher três bloquinhos. Preencher aqui meus três bloquinhos, ó. Ficou com três, seis, nove, dez, ó. Tá vendo? E agora, vamos repetir aqui a mesma coisa que fizemos aqui. Tá? Vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos pular um, dois, espacinho aqui em cima do pontinho de base. A gente vai fazer um ponto alto. Fazemos duas correntes. E vamos fazer os quadradinhos. Olha. A mesma coisa que fizemos aqui, a gente vai fazer aqui desse lado, tá bom? Então, olha. Cheguei aqui no final, ó. Repara que a gente repete, ó. Do mesmo jeito, ó. A gente faz os seis quadradinhos. Faz o dez pontinho aqui, preenchendo os espaços. Faz os três leques. Igualzinho a gente começou, tá? Agora, vamos fazer duas carreirinhas iguaizinhas aqui no começo. Só vai mudar aqui o meio. Somente, tá bom? Então, aqui eu vou voltar aqui, ó. Pra trabalhar dentro do leque, eu faço ponto baixíssimo. Aqui, até chegar dentro do leque. E vou fazer leque. Três correntes. E vou fazer, novamente, outro leque aqui dentro desse leque. Três pontos altos. E uma corrente. E três pontos altos. Então, vou fazer. Vai ser mais duas carreiras dessas iguais. Total, vamos ficar com três carreirinhas iguais. A única diferença vai ser somente o meio aqui, tá? Vamos chegar aqui no meio. Aqui vai ter uma modificaçãozinha. Ó. Então, eu vou fazer aqui, novamente, meus leques. Olha. Vou repetir essa parte aqui igual. Vou só repetir mesmo, tá? Leque sobre leque. Aqui, ponto alto sobre ponto alto. Aqui, ó. Vou fazer ponto alto em cima desses pontinhos altos. E aqui, vou repetir também os quadradinhos. Fazer o mesmo processo, tá bom? Então, quando chegar aqui, ó. Em cima desses pontinhos aqui, alto. Aqui, vocês fazem cinco correntes. E quando chegar aqui, eu volto. Vou mostrar pra vocês, tá? Então, vou fazer aqui a minha... Essa carreira de leque. Depois, os pontinhos altos. Depois, os pontinhos aqui. Os bloquinhos. Aí, eu volto. Olha aqui, ó. Fiz, ó. Tá vendo? Como é bem facinho e repetitivo. Leque sobre leque. Ponto alto sobre ponto alto. Quadradinho aqui, ó. Duas correntes, um ponto alto. Então, bem repetitivo, tá? Então, aqui, a única diferença vai ser aqui. Nessa carreira. A segunda carreirinha do bico, ó. Fizemos cinco correntinhas. Não vamos fazer ponto alto. Vamos fazer ponto baixo. Então, vamos fazer pontinho. Dez pontinhos baixos. Em cima desses dez pontos altos. Tá? A única diferença é essa. Que agora, nessa parte aqui, que nós estamos fazendo ponto baixo. Nós vamos trabalhar somente ponto baixo, tá? Por toda a... Até o final do trabalho do bico. A gente vai fazer ponto baixo aqui. Então, são dez pontos altos. Então, temos um total de dez pontos baixos também, ó. Fiz aqui meus dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, aqui eu vou repetir cinco correntinhas. E vou repetir a lateral. Do mesmo jeito, ó. Vou fazer os quadradinhos. Vou fazer os pontinhos altos sobre ponto alto. E vou fazer os leques. Tá? Olha. Do mesmo jeito. Vou só repetir. Tá? Então, vou fazer... Terminar essa carreira e fazer mais outra igualzinha. Não vai mudar nada. Aqui nessa parte de ponto baixo, vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Então, total de dez pontos baixos. Então, essa carreira é com ponto baixo. E a outra vai ser também com ponto baixo igualzinha. Vou fazer essa carreira aqui. E vou fazer a outra. Que eu vou ficar com três. Tá? Três carreirinhas iguais. Aqui, ó. E aí, eu vou rematar e volto. Pra gente dar continuidade no nosso bico. Tá bom? Então, não esquece, tá, gente? É bem facinho, ó. É repetitiva. Do mesmo jeito que vocês fizeram aqui, você vai fazer aqui. E aqui no meio vai ser ponto baixo. Tá? Então, dez pontos baixos aqui em cima desses pontinhos altos aqui. Igual a gente fez aqui. Vou fazer aqui minhas carreirinhas e volto. Aqui, ó. Fiquei com um total de três carreiras. Olha, iguais, ó. Já arrematei aqui. Só mudou o mesmo aqui, ó. As duas... A segunda e a terceira que foi ponto baixo sobre esses pontinhos altos aqui de início. Então, ficamos assim, ó. Tá vendo? Então, agora vamos fazer... Continuar. Eu arremato, gente. Porque eu volto... A trabalhar do lado direito. Ó. E pegando aqui, ó. Nesse último, ó. Temos aqui os leques. E esses bloquinhos aqui de dez pontos altos. Então, aqui no último... Aqui no último ponto alto. E vou... Produzir aqui e fazer um ponto baixo. Então, aqui vai ser o meu início da... Aqui em cima desse último ponto alto. Faço um ponto baixo. E vou subir uma, duas correntes. E vou fazer dez pontos altos novamente, ó. Preenchendo aqui três espacinhos. E em cima dos pontos altos, eu coloco um ponto alto. Então, vou fazer meus dez pontos altos. Um espacinho, dois pontos altos. E aqui, o último em cima do ponto alto. Fiquei aqui, ó. Com dez pontos altos, ó. Tá vendo? Por isso que a gente arremata e a gente começa em cima do último pontinho alto aqui, ó. Dessa forma. Tá? Agora, vou fazer três quadradinhos. Vou terminar aqui, ó. Três. Duas correntes. Vou fazer um ponto alto em cima do ponto alto. Duas correntes. Ponto alto sobre ponto alto. Duas correntes. Ponto alto sobre ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui a gente vai continuar a mesma coisa, tá? Três, cinco correntes. E vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer aqui meus dez pontinhos baixos. E volto pra me explicar mais um pouquinho pra vocês. Aqui, ó. Fiz meus dez pontos baixos. Fiz aqui minhas cinco correntes. E vou fazer um ponto alto em cima desse primeiro ponto alto. Um ponto alto, duas correntes, ponto alto sobre ponto alto. Duas correntes, ponto alto sobre ponto alto. Duas correntes e um ponto alto sobre ponto alto. Fiquei com três bloquinhos novamente. Agora, vou preencher esses outros três bloquinhos aqui, tá? Agora, vou preencher aqui e fazer meus dez pontos altos, ó. Já tenho o primeiro aqui, dois dentro do espaço. Outro em cima do ponto alto. Dois dentro do espaço. Repare que nessa carreira a gente não temos leque mais, tá? Vai ser só esses bloquinhos de pontos altos. Os espacinhos e os pontinhos baixos no meio. Olha, e o último ponto em cima do primeiro pontinho aqui do bloco. Então, ficamos aqui, ó, com dez pontinhos, ó. Tá vendo como ficou aqui essa carreira? Então, essa carreira a gente vamos trabalhar indo e voltando por quatro vezes. Então, já fiz a primeira, vou fazer mais três, tá? Então, são quatro carreiras iguais. Então, vou fazer mais três igualzinhas a essa que nós acabamos de fazer. E eu volto com vocês. Olha, eu terminei aqui as minhas quatro carreiras iguaizinhas, ó. Como já tá ficando. Agora, vamos virar o trabalho para o lado direito. E vamos caminhar aqui, ó, com ponto baixíssimo até chegarmos no último pontinho aqui desses dez pontos. Quando chegar aqui, eu volto, tá? Cheguei aqui. Olha, no último pontinho aqui eu vou subir três correntes e vou preencher aqui esses três espacinhos com ponto alto. Em cima dos pontos altos, eu vou fazer ponto alto. Então, eu vou fazer dez pontos altos aqui, ó. Preenchendo aqui esses três espacinhos, tá? Vou fazer aqui meus dez pontos altos e volto. Fiz aqui, ó, meus dez pontos altos, ó. No espaço, dois pontos. Em cima dos pontos altos, um ponto. No espaço, dois pontos. Então, eu fiz um total de dez. Veja que nós já, nessa carreira aqui, a gente já não tem mais espacinho, tá? Então, aqui, ó, vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco. Então, eu vou fazer aqui, ó. E vamos trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo. Tá? É assim que vai ficando a nossa borboletinha. Vou fazer aqui meus pontos baixos, dez pontos baixos e volto pra gente fazer o outro lado. Fiz aqui meus dez pontinhos baixos. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntes. E vou preencher essas, esses espacinhos aqui de pontos altos. Vou fazer meus dez pontos altos. Dois pontos altos dentro do espaço. Em cima do ponto, um ponto alto. E dentro do espaço, dois pontos altos. Tá? Eu vou fazer assim. Até chegarmos em cima do primeiro ponto alto. Ficando com dez pontos altos também. Então, meus amores, essa aqui já vai, já estamos... Ó, terminando já a nossa carreirinha já aqui. De, a nossa borboletinha. Então, eu vou fazer agora, gente, duas carreiras do mesmo jeito, tá? Então, aqui, aqui foi quatro carreiras iguais. Aqui vai ser três carreiras iguais, tá bom? Igual a gente começou, com três carreiras iguais. Então, eu vou finalizar aqui, ó. Então, vocês fazem ponto alto sobre ponto alto. Cinco correntes, ponto baixo sobre ponto baixo. Cinco correntes e ponto alto sobre ponto alto. Aí, faz indo e voltando, tá? É três vezes. Eu fiz a primeira, vou fazer mais duas, tá? Fazer aqui e volto. Terminei aqui, já arrematei, ó. Fiquei com três carreirinhas em lóis, ó. E nossa borboletinha já tá quase pronta, tá? Agora, eu vou pegar a linha branca e vou passar por toda a volta. Vou pegar aqui, eu vou dar uma mãozinha aqui na minha ponta da minha agulha. Vou vir aqui, ó, onde a gente começa aqui, ó. Vou fazer um ponto baixo aqui nessas três, duas correntinhas que subimos, vou fazer duas, dois pontos baixos. Olha, vou fazer assim, caminhar aqui, por cima dos pontos do leque. Vou vir aqui nesse outro ponto do leque aqui, ó. E vou fazer novamente dois pontos baixos. Então, eu vou trabalhar dessa forma, é, andando, fazendo os pontos baixos. Olha, dessa forma, pra ir dando o formato mais bonito na nossa borboleta. Nesse ponto, a gente faz sempre dois pontos baixos. Olha, chegando aqui dentro do leque, você faz um ponto baixo. Faz uma, duas, três correntes. Vai fazer tipo um picôzinho. E faz, ó, outro ponto baixo no mesmo espaço. E vamos trabalhar ponto baixo sobre, é, sobre esses pontinhos altos ali do leque. Aqui onde tem uma correntinha, a gente faz um ponto baixo, tá? Olha. Então, eu vou fazer aqui toda a volta do trabalho. Tá? Aqui onde tem duas correntinhas, dois pontos baixos. Ponto baixo sobre ponto alto aqui. Aqui, subindo, você vai fazer dois pontos baixos. Nesse pontinho aqui subindo. E aqui, ponto baixo sobre ponto alto. Então, é isso aqui, dessa forma. Aqui, nessa parte de cinco correntinhas, é cinco pontos baixos. E aqui, ponto baixo sobre esses pontinhos baixos. E assim, até o final, tá? Então, eu vou fazer aqui toda a volta e volto com vocês. Gente, eu voltei pra dizer aqui, quando chegar nesse, no último pontinho aqui nos cantos, você faz dois pontos baixos, tá? Olha, só um aqui, primeiro e o segundo aqui, ó. E aqui também, ó. Então, no último pontinho, eu já fiz o primeiro ponto baixo. E eu vou fazer outro. Então, eu vou ficar com dois, ó. Que é pra dar a voltinha aqui, tá? E sempre no lateral, dois. Assim, ó. Nos pontinhos altos, dois pontos baixos. Tá vendo? Então, eu voltei pra lembrar, pra mostrar pra vocês que a gente faz dois pontinhos nos cantinhos. Dois pontinhos juntos. Tá? Vou finalizar aqui e volto. Aqui, meus amores, terminei, ó. Olha como fica. É só vocês ajeitar. Olha como fica bonito. Então, eu peço quem gostou, deixa seu gostei, deixa seu comentário. E convidar quem não for inscrito a se inscrever-se. Olha como fica bonito. É bem rápido e simples de fazer, gente. Parece difícil, mas não é. As pontinhas aqui, vocês queimam, tá? Ponto atrás e queima. Só arrematar as pontinhas queimando, tá bom? Então, é isso, meus amores. Esse foi o nosso videozinho de hoje. Então, fica todos com Deus e até o próximo video.